Olá minhas lindonas e meninos também que acompanham o canal, iniciando o primeiro Cozinhão do Copado, temporada de Natal 2021. Ai gente, estou muito animada, inclusive montamos aqui um cenário improvisado, porque ainda não decorei minha casa para o Natal, mas em breve, então aguardem. E hoje vim ensinar vocês a fazerem uma massa perfeita para panetone, chocotone, mas o foco mesmo vai ser um panetone diferente, vai ser um panetone salgado, isso mesmo gente, pensa que delícia, para você fazer aí naquelas reuniões de Natal que está chegando, fazer até mesmo na ceia, então não deixem de assistir esse vídeo até o final para poder aprender essa receita e tem muita novidade nesse vídeo também. Então quem quiser conferir é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo! Bom, nós passamos agora, gente, por uma situação super complicada no mundo inteiro, né? E muitas pessoas perderam o emprego, então muita gente tem buscado agora, principalmente no final de ano, que é uma época mais lucrativa, formas de gerar novas rendas, né? Ou até mesmo ter uma renda extra para poder ajudar aí em casa. Essa receita que eu vou ensinar hoje eu aprendi num curso incrível que eu tô fazendo, sério gente, ele é muito, muito bacana, que é um curso de panetone e chocotone. Nele, gente, tem infinitas receitas para a gente poder aplicar, né? Ao panetone e chocotone, fazer variações, recheio, sabores, enfim. E tem também panetone fit. Gente, tem muita, muita dica legal. No curso tem como você precificar, como você fazer embalagem, tirar fotos legais, para poder vender mesmo o seu produto, sabe? Então é uma ótima dica para você que está buscando ter uma renda extra ou ter uma nova renda, né? Agora nesse final de ano, fazer esse curso para poder aperfeiçoar e quem sabe colocar aí seus dons culinários, né? Na massa mesmo, literalmente. E começar a fazer os seus chocotones e panetones artesanais para poder vender aí para a família, para os amigos, para as pessoas mais próximas. Então, esse curso vale muito, muito a pena. Vocês vão aprender desde as receitas, né? As variações e tudo mais. Por exemplo, a receita que eu vou mostrar hoje para vocês, eu vou fazer ela mais básica, mas você pode aprender essa mesma receita para o seu panetone, né? Durar mais tempo para você vender. Então vale muito a pena, porque vai ensinar também a montagem correta, a parte da decoração, da divulgação do seu serviço. Então, assim, serviço completo mesmo de como você fazer a vender o seu produto. Então vale muito a pena, gente. Não deixem de fazer. O legal é que ele tem um atendimento personalizado e um canal exclusivo para quem é aluna, ou seja, você tem um suporte muito bacana. E se você gostou dessa dica e quiser fazer, ó, aproveite, porque tem bônus para vocês minhas seguidoras no curso e uma mega promoção somente para vocês, hein? Está por R$97,00, gente. Está com preço muito, muito bom. Vocês vão gostar muito, de verdade mesmo, sabe? Eu estou fazendo o curso. Enfim, para você que quer fazer esse treinamento e aprender e ficar craque aí, gente, no panetone e chocotone, não deixe de clicar no link aqui abaixo e garantir já a sua vaga no curso e começar logo a produzir para lucrar bastante esse final de ano. E agora, vamos à receita. Vem! Bom, nós vamos usar para a primeira etapa da receita 100ml de água morna, 100g de farinha de trigo sem fermento e 10g de fermento biológico seco. Bom, então vamos iniciar, gente. A primeira etapa da nossa receita, que é a esponja. Vamos colocar água morna. Não pode estar muito quente, porque senão a gente faz efeito contrário na hora que eu coloco o fermento. A gente vai usar o fermento biológico seco, tá? Que é esse de envelopinho assim, ó. Vem 10g. Vamos colocar ele aqui na água morna para a gente ativar o fermento. Vamos colocar aqui agora a farinha de trigo. E é só misturar bem. A medida que a gente vai misturando, gente, vai ficando assim, ó. Uma massinha bem pegajosa. Gente, ó, mexe aproximadamente 5 minutinhos e ela vai ficar assim, ó. Solta do fundo, tá vendo? Mas tá pegajosa. Tá grudentinha. Então esse é o ponto. A gente vai parar agora de mexer. A gente vai cobrir essa massa, né, essa esponja. E vamos colocar num lugar mais abafado. Por exemplo, micro-ondas ou seu forno. Claro, né, desligado. E a gente vai deixar descansando por 30, 40 minutos. Nós vamos utilizar, gente, 5 gemas, 400g de farinha de trigo sem fermento, 75g de açúcar. Pode ser refinado ou cristal. 3 colheres de sopa de leite em pó. Uma pitadinha de sal, que depois eu vou pegar. 100ml de água morna. 7ml de essência de panetone, que é essa essência. E raspas de 1 limão e 1 laranja. E 80g de manteiga ou margarina. Agora, gente, na água morna, nós vamos colocar a essência de panetone. A gente vai colocar uma colher de sopa cheia e mais metade. Pronto. Uma colher e meia, tá? Sopa. Gente, agora pega uma travessa e a gente vai colocar os outros ingredientes. Vamos começar aqui com 400g da farinha de trigo. O nosso açúcar. Eu tô usando o refinado. 3 colheres de sopa de leite em pó. Uma pitadinha de sal. E as nossas gemas. Que eu separei, né, da clara, pra não ter perigo de estragar. Eu fui 1 a 1. E agora a gente vai misturar tudo. Bom, gente, acabei de pegar a nossa esponja. Já deu tempo. E olha só como ficou. Fica parece de esponja mesmo, né? Chega de furinhos. A gente vai pegar essa esponja e vamos colocar nessa farofa que a gente fez. Tá? E lembrando que a essência com a água tá reservada. Que a gente vai usar já já. Assim como os demais ingredientes. Então vamos colocar esse aqui agora. Agora é só misturar isso tudo. Inclusive eu coloquei luvas porque já já não vai dar pra poder mexer com a colher mais não. A gente vai ter que colocar literalmente a mão na massa. Ó. Já tá naquele ponto que tem que colocar mesmo. Que não dá pra poder misturar. Então vamos misturar essa farofinha com a nossa esponja. Vamos pegar, gente, agora aqui, ó, o nosso líquido e a gente vai acrescentar. E vamos misturar e vamos sovar essa massa. Gente, à medida que a gente vai sovando, se achar que precisa de mais farinha e tá muito mole, vai acrescentando um pouco mais. Aqui, na nossa medida, vou até deixar anotado pra vocês, aqui na descrição, eu coloquei mais uma xícara de farinha de trigo. E a massa não tá dura, mas ficou no ponto bom, tá vendo? Não tá grudando, ó. Agora a gente vai sovar por 10 minutinhos essa massa. Gente, pronto, ó, massa sovada. Eu coloquei um pouco de farinha aqui no fundo. E agora o que a gente vai fazer? Vamos pegar a nossa manteiga e vamos acrescentar aqui na massa. Pra ela ficar um pouco mais macia. Agora, gente, limpa a sua bancada e coloca um pouco de farinha no fundo. E a gente vai sovar a massa. Gente, nossa massa está devidamente sovada. Olha que linda! A gente coloca o dedinho e vê como que ela tá macia, tá vendo? Porque volta. O que a gente vai fazer? Vamos dividir a massa. Porque eu vou fazer o panetone salgado, mas essa massa, ela também serve pro panetone doce. Então a gente vai dividir aqui, porque eu vou fazer mais do salgado. E o doce eu vou fazer mini panetone. Ó, esse maior a gente vai fazer o salgado. E esse doce nós vamos dividir pra fazer dois mini panetones. Agora a gente vai colocar novamente mais um pouco de farinha aqui na mesa. A gente vai pegar a nossa massa e vamos abrir com o roubo. Essa massa que a gente abriu é a massa do nosso panetone salgado. Agora a gente vai pegar aqui um ralador e vamos ralar a nossa laranja e o limão pra tirar um pouco das raspinhas. Essas raspinhas, gente, fazem toda a diferença. Com um sabor especial. Vamos fazer a mesma coisa com o limão. Agora a gente vai acrescentar aqui a calabresa, o bacon e as azeitonas. O recheio vai ficar, assim, a critério de vocês mesmos. Gosto pessoal. Eu coloquei um pouquinho na airfryer, gente, porque... Por mais que vai assar, né? Eu acho que faz a diferença, sabe? A gente dá uma pré-assada antes. Eu só coloquei um pouquinho, o bacon tá picadinho. As azeitonas também. Sem o caroço, é claro. Olha, só dá uma espalhada e agora a gente vai misturar. Eu tô fazendo isso, gente, porque senão fica só um buraco de recheio. Não fica com a massa. E assim, não. A gente vai partir, vai tá a massa do panetone e o recheio no meio dela. E não só, tipo, oco, sabe? Então tem que misturar bem. Massa pronta. A gente vai colocar aqui na travessa e vamos cobrir e deixar descansando por duas horas sem mexer. As duas mini massas que nós separamos, eu coloquei aqui, ó, frutas cristalizadas e gotinhas de chocolate 70% cacau. Mas aí vocês podem rechear à vontade com o que quiserem. Vamos fazer a mesma coisa. A gente vai colocar aqui nessa vasilha, gente, as duas massas pra descansar também, no mesmo tempo da outra. Duas horas, tampadinha, em um local mais quentinho, né? Como o forno, o microondas desligado, é claro. Somente pra poder a massa descansar e dobrar de tamanho. Nossa massa tá bonita, hein, gente? Duas horas se passaram. Ela dobrou de tamanho. Eu fiz uma forma aqui, porque eu não comprei a forma de panetone. Então eu improvisei. Usei papel manteiga. E aí eu recortei o fundo. Colei e fiz uma forma bem grandona. Porque agora a gente vai colocar essa massa aqui, né? E deixar ela descansando dentro da forma por mais 30 minutinhos. Então, inclusive, se você quiser, pode dividir essa massa em duas. Aqui, né? Deu bastante. Vou colocar aqui no fundo. Bom, ficou assim, tá vendo? Então, pra pegar uma forma, é a que vai ser usada pra assar. Vamos deixar ele aqui dentro descansando por mais 30 minutinhos. Pode, inclusive, colocar um paninho assim por cima. Bom, gente, estão prontos os nossos panetones. Eu deixei assar meia hora em forno 180 graus. Eu fiz as forninhas, né? Fiz menorzinhas. Eu deixei dela esfriada um pouco. Ó, esse aqui é de fruta cristalizada. O meu forno, gente, ele é muito forte. Mesmo no 180, deu uma tostadinha em cima. Ficou tipo um pãozão, né? Ficou parecendo um hambúrguer. Nossa, ficou bacana, gente. O que eu vou fazer agora? Esse aqui com gotas de chocolate, nós vamos passar Nutella em cima. E aí você pode cobrir com o que você quiser. Vai ficar uma delícia. Vou colocar aqui agora um granulado. Já nesse daqui, gente, tô colocando um pouquinho de mel só pra poder fazer um grudezinho pra nossa castanha. Senão ela não vai parar. Eu bati a castanha. E aí quebrei ela um pouquinho, né? Pra gente poder colocar aqui. Vou colocar essa canela em pau aqui em cima, ó. Pronto, pra decorar. Pronto. Música Bom, esse é o resultado dos nossos panetones, o salgado e os doces. Gente, eu acho que eu coloquei uma forma um pouco muito larga, assim, né? Pro nosso panetone salgado, deveria ser um pouco mais estreitinho, porque ele ia crescer, assim, pra cima. Ele cresceu, mas ficou tipo uma rosca, né? Mas, enfim, achei que ficou bonito, também ficou diferente. E, assim, panetone, realmente, a gente tem que ir treinando, né? Pegando o jeito de fazer a massa. Então, por isso que é legal o curso que eu falei com vocês, pra gente ir praticando, pegando todas as dicas. Então, à medida que a gente vai fazendo, a gente vai ficando cada vez melhor, né? Na receita. A decoração também fica a critério. Aqui eu coloquei mel com castanhas, Nutella com granulado. E aqui eu só coloquei uma maionese mesmo, reguei um azeitinho com uma azeitona. Mas eu queria mesmo fazer um patezinho, que eu acho que ia ficar uma delícia, assim. A gente vai partir. Ó, a textura dele, aparentemente, está bem macio. Ai, que delícia! Ficou super assadinho. Vai ter quentinho. Ai, que delícia! Deixa eu até colocar um pouquinho de maionese aqui. Gente, está muito fofinho. A mão ficou grandão, mas ficou bonito, hein? Ficou fofinho. Olha isso. Veio com aquela labresa. Nossa, ficou muito bom. Sério, que delícia. Eu estou chocada com essa massa, muito fofinha. Muito saboroso, gente. Que delícia. Parece que tem uma massa folhada, sabe? Muito bom. A casquinha ficou crocante. Uma delícia. Aprovadíssimo. Depois se faça, me contem. E é isso. Gostaram da receita? Me conta aqui abaixo nos comentários se vocês curtiram esse Cozinhando com a Pau. Primeiro da temporada de Natal 2021. Lembrando, gente, que o link do curso de Panetone e Chocotone com o meu desconto e também com o bônus vai estar aqui abaixo no box de informações pra vocês. Acessem. E me seguem também lá no Quai. Isso mesmo. É um vídeo de aplicativos curtinhos. Use meu código pra eu poder baixar. Você já vai ganhar um bônus em dinheiro. E por lá eu estou postando várias receitinhas fáceis e rápidas. Então, bora me seguir lá, tá? Clique em gostei, compartilhe com as amigas e vem se inscrever no canal. Em breve, mais vídeos de Natal pra vocês. Me contem que tipo de receita vocês querem ver no Cozinhando com a Pau dessa temporada. E é isso. Um beijo e até mais. Tchau!